Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o access connet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Meu nome é o vídeo, guys, hoje estamos mais um dia aqui no CS5.net, e hoje nós vamos estar testando a caixa da CS20 Case. Estamos em maratona de teste de caixas, então sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 100, mais ou menos 100 caixas, 200 dólares essa caixa, e vamos ver se ela tá boa, se ela vai dar o profit, se tá compensando, beleza? Ó, já começamos no profit, porque essa alga, ela paga acho uns 6 dólares, cara, se eu não me engano. E não, 3, mas foi profit já, já começamos bem, beleza, bora lá. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou o treinamento ao começo do vídeo aí. Utilizem, façam o formulário pra ganhar um brindizão, mais o bônus de 35%, e colocando o CS5.net no nick, você ganha até mais bônus ainda, cara. Então é bem top. Olha isso, mano. Tá bom. Ó, legalzinha essa caixa por enquanto. Agora, eu queria muito pegar uma Age Fire ou uma faca. Queria muito, guys. Essa forma dourada também seria legal, e veio ela, mas podia ter para a Age Fire e a faca, né, mano? E veio 15 dólares, 2, 3, beleza, 22, legal. 7, 10, tá bom, cara. Ó, por enquanto só profit. Por enquanto só profit. Caixa do CS20. Será que é uma das melhores caixas da Valve aqui do CS5.net? Vamos ver. Vem uma plástica, uma sacrifício. 1,87, pode ver que até essas skins azul tá vindo com preço bom, né, cara? Tirando essa famosa que agora veio ruim. Beleza, mano. Quando é prejuízo, é prejuízo de centavos. Profit, a gente deu profit de 12 dólares, então, tá bom. Por enquanto tá bom. Podia ficar na Age Fire e passou. Agora deu ruim. Nem tem como dar bom isso daqui, eu acho. É, agora deu ruim. Foi 2 dólares. Isso daqui seria um prejuízo gigantesco. Mas na próxima já deu bom. Já aí deu profit. Então, por enquanto, ela tá com uma constância muito boa. Temos dois prejuízos só até agora, cara. Hidra, The Act by Pup. Agente. Ó, 19 dólares, cara. Quando tá dando prejuízo, tá dando prejuízo pequeno, a não ser aquele dele que deu 6 dólares. E quando tá dando profit, tá dando uns profit muito bons, cara. Então, por enquanto, tá aprovado o total. Formas de comemoration. 30 dólares, formas de comemoration, cara. Meu Deus do céu, muito bom isso. Ó, realmente. CS20 é uma das melhores caixas aí. Da Valve aqui no site, por enquanto, cara. Sem dúvida, cara. E ó, que a gente nem... Cara, eu queria muito pegar um Edifier, cara. A gente vai tentar tirar um profit bom aqui, pra ser sincero, hein, guys. Hidra, 8. Uma skin só já pagou as 4 caixas. Uma nostalgia de 18, cara. Bom demais, velho. Bom demais. 99 dólares ali ainda. Abrimos 100 dólares. Ainda temos bastante. Podia vir 18 de novo essa nostalgia. E veio 18 de novo, cara. Que isso, cara. Tamo profitando horrores. Tamo profitando horrores. Vem a Edifier e uma Famas. Meu Deus do céu. Mano do céu. Veio duas skins vermelhas numa abertura só. A Edifier veio horrível. Veio veterano de guerra, mas... Não importa. É uma Edifier e paga 10 vezes o valor da caixa. 52 dólares, guys. Gasta muito, ganhamos 52. Num tapa. Ganhou mais uma Famas, cara. Mano do céu. Melhor caixa do site da Valve. Sem dúvida, guys. A das que a gente já testou é a melhor que a gente vai testar todas. Essa está sendo a melhor caixa do site da Valve, cara. MP5 a gente. P250 inferno. Mais 4. Mano! Outro Edifier. Outro Edifier. 31 dólares. Que isso, cara. Quantos que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer 400 dólares desse jeito, cara. Vamos dobrar o valor, cara. Se não triplicar, tá ligado? Tá dando muito profit. Mentira que veio outro Edifier. Ah, tá aí. Ia vir uma faca junto. Mas veio uma Date by Pupt. Acho que foi profit. 3, 3. Não, agora foi... É, praticamente pagou. Tá vendo? Quanto é prejuízo de centavos, cara? Muito boa essa caixa, cara. Na moral, cara. Fianovidra. 11 dólares. E... Tá, agora ele é um prejuízo grande. Estamos chegando aí no final do saldo. E vamos ver quantos que a gente conseguiu. Tá, e pedimos uma IP9 Hydra de novo. E 4 dólares. Pedimos metade. Aqui vem pra gente. E... Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim. Nem sempre vai dar bom também, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir em modo rápido. Uma. Duas. Eita, começou a dar ruim mesmo. 3. Beleza. Agora deu bom. Profit. 4. E vai sobrar pra gente abrir, acho que 3 ou 2, velho. 3, eu acho. Tá, podia ter ficado... Mas passou. 1 dólar. Deu ruim de novo essa última aqui. E 4. Dá mais uma, dá mais uma. Beleza, guys. 200 dólares gastos na caixa CS20. Conseguimos 322, 122 dólares. Profit na caixa de 2 dólares. Abriendo 100 delas. Mano, compensa muito essa caixa. Foi 100 mesmo? Foi 99. Compensa muito essa caixa. Bem top. Recomendo que vocês abram aí, cara. Conseguimos bastante skins aqui, cara. 2. 2. 2. 2. 2. É isso. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Se foi o vídeo testando a caixa do CS20. É nóis. Valeu. Utilizem o código amigo. Tchau.